Fala meus sneakerheads, como é que vocês estão? Bem-vindos para mais um vídeo, eu estou bem, espero que você esteja bem e dessa vez peço mais uma vez desculpa pelo barulho, porque eu não sei como eu vou resolver isso mas, enfim, como vocês já viram o título de hoje o porquê que você não encontra esses tênis na prateleira da Artwalk, no site da Nike e etc e quais tênis são esses, né, já que você veio aqui Sim, os tênis mais famosos de 2020, Jordan 1 Mid não necessariamente nessas CWs, mas sim, Jordan 1 Mid é o tênis do ano já quero deixar até um gancho aqui, se você não conhece meu amigo sneakers do Pig, o Lucas Machado eu vou deixar o link aí embaixo, que ele explicou mais ou menos, ele deu a opinião dele sobre o Jordan 1 Mid que é o tênis do ano e eu concordo com ele, então vou aproveitar e pegar esse gancho aqui e dar minha opinião também, porque eu... por que eu estou gravando esse vídeo também? porque eu estava aqui, né, pensando em algumas ideias para gravar esse vídeo e eu me deparei que em menos de duas semanas eu acabei pegando aí cerca de, vai, 8 mids para passar para a galera para o retail eu falei, poxa, eu estou com 4 mids de novo, muito mid, muito mid e você acaba não encontrando, é difícil encontrar esses mids porque a Artwalk também não está lançando os flash drops no Instagram então como que eu consigo saber? indo até as lojas, tem no WhatsApp de algum vendedor falando assim por um acaso chegou o Jordan, esse Jordan? ele fala, chegou, aí você vai até lá, tal, eu posto no Instagram e aí se você não segue o Instagram e não pegou o seu Jordan 1 Mid ainda no retailzinho, no retail, né segue aí, Vitor joga 13 o Jordan, assim, em média, né, do low até o mid, ele custa de 500 a 650 reais se por um acaso você acaba passando na Artwalk, é, alguns, por exemplo, esses daqui em algumas Artwalks ainda tem nas suas prateleiras o que acontece também, por ser mais barato, o preço de revenda dele vai em torno aí, né porque eu já acho caro, de 900, 800 a 900, 1000, dependendo, chicaguinho já via 1200 reais é, mas, por exemplo, um Jordan High, dependendo da CW, o preço de retail dele é 900 vai até, Deus sabe quando, né mas vai, no mínimo, até uns 2,500, mínimo não, né, pra mais bem pra mais, aí o máximo, o mínimo vai de 1,500, 1,300, se você achar alguma outra coisa mas o que aconteceu? com muita gente entrando na cultura, sneakerhead muita gente, então, assim, você tá passeando lá no shopping, passeando na rua você vê uma pessoa com esse tênis, não necessariamente nessa cor você fala, nossa, que tênis bonito aí você vai pesquisar aí você acaba descobrindo que o Jordan 1 Mid é de fácil acesso, né, a algumas pessoas então você começa a querer consumir Jordan 1 Mid então, com mais pessoas consumindo Jordan 1 Mid mais pessoas na rua com Jordan 1 Mid e mais pessoas vendo Jordan 1 Mid pessoas consumindo esse tênis mais pessoas vão visualizar esse tênis mais pessoas vão querer consumir o tênis por ser barato é, barato, né 650, 900, temos um valor diferenciado aí mas é um tênis, como eu disse entre aspas, barato fácil acesso mas que, como eu disse esse daqui, o Bred ainda tem algumas prateleiras você encontra alguns outros Mid já esgotam fácil mas depois, por exemplo, esse daqui ele lançou você encontrava em algumas artworks mas já faz, acho que, mais de duas semanas então tem poucos pares se você ver daqui um mês já não vai ter mais, entendeu? só vai se encontrando com revendedores com resellers esse daqui, com certeza, você já não encontra mais então, até mesmo o título você não vai encontrar o trabalho que a Nike está fazendo para a venda de Jordan 1 Mid e até mesmo Jordan 1 Low que, minha opinião, o material não é nada comparado com o High até tem uma diferença aqui um tênis, vai, tá DS e um quase DS eu, pelo menos, vejo grande diferença de material vai, esse daqui é branco mas vamos pegar um couro diferenciado já está bem usado não sei se vocês vão conseguir ver a diferença do couro você consegue ver que aqui é couro já tem outros vídeos aí na internet falando a diferença de couro desses dois que é couro sintético, etc, etc mas não é o caso mas é um tênis mais inferior por isso custa mais barato mas tem muita gente consumindo Jordan 1 Mid um dia está passeando no shopping e não encontrar uma pessoa com Jordan 1 Mid é mais difícil você encontrar do High e muito mais fácil você encontrar com o Mid é toda vez que eu estou em shopping eu vejo uma pessoa com chicaguinho que foi aonde que eu acho que, na minha opinião explodiu o consumo de Jordan 1 Mid foi ali no chicaguinho porque eles fizeram restoque umas 6 vezes deve ter tido para-rodo aí teve o chicaguinho aí teve o Chicago White Hell que aí foi com a parte de trás aqui branca parecido até e pra mim foi onde explodiu eles soltaram todas as CWs e qualquer CW que lançar hoje vai ter gente consumindo pra uso como vai ter gente consumindo pra reseller consumindo pra reseller é meio complicado mas vocês entendendo comprando pra fazer reseller e tem gente fazendo grana com Jordan 1 Mid o ser humano, enfim, gosta de tênis eles só deram um empurrãozinho assim e falaram olha, vocês têm esses tênis aqui para consumir por que vocês não consomem? é mais barato mais fácil acesso porque o ser humano gosta de fácil acesso eu espero que vocês tenham gostado deixa sua opinião também aí embaixo no vídeo sobre o que você acha do Jordan 1 Mid o que a Nike deve ter feito em relação a estourar porque pra mim a Nike só enfiou um monte de tênis no mercado falou, tô, consomem viu que tinha muita gente consumindo falaram, nossa, tem mais tênis lá vamos fazer reseller e aí foi uma pessoa qualquer comprar um tênis normal aí vai o vendedor e fala olha, temos esse tênis também dando tênis nas prateleiras também o vendedor fala olha, eu tenho esse Jordan também nossa, você tem Jordan, né? aí você bota no pé primeira vez que você coloca o Jordan no pé você fala, nossa aí você leva aí você comenta com o seu amigo olha o tênis que eu comprei aí o cara, nossa, onde você comprou? aí ele vai lá e compra outro igual aí esgota aí a Nike fez isso provavelmente com o Chicaguinha fez isso com um monte de outro o Cactus Flower, o New Royal, o Cactus o Brad também tá acabando e vai fazer com um monte de outros põe a sua opinião também nos comentários quero saber o que você pensa sobre isso essa é a minha opinião não esquece do que eu falei lá no vídeo meu amigo Snickers do Pig, o Lucas Machado fez um vídeo também falando sobre Jordan Mid ele expôs uma opinião diferente eu quis falar mais em relação aqui sobre o porquê fica em prateleira uma parte mais engenhosa mais pensada tipo você tá na prateleira aí vai uma pessoa que não conhece o Jordan compra e aí vai vir uma bola de neve e é isso eu acho que vocês entenderam enfim, espero que vocês tenham gostado deixa o like, se inscreve tamo chegando em 2 mil inscritos bora lá, valeu bando de Sneakhead até a próxima aí fui 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 Obrigado.